Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardbore Plus, está acabando a comida, estamos agora com 165, mas eu já estou enviando uns balaços para cá já, eles já deveriam estar trazendo. É que só vai de 200 em 200, tem 8kg de barrotone aqui, deixa eu abaixar aqui para 8kg, pronto atirou, levou para lá 8kg de barrotone para dar mais um tempo para a gente lá enquanto fabrica mais aqui, eu vou colocar para arremessar pacotes de 1kg dá 16.000 calorias né, 1kg, ah 2 é o mesmo é verdade, certo o que temos aqui na impressora, manda para nós aí um esplêndido, faz tempo né, ok, ok. Descente tá bom, fico feliz com o descente. Eu aumentei aqui a quantidade de robôs mineradores porque o esquema da porta lá, eu tinha esquecido que não funciona mais né, agora os produtos atravessam né, as portas de lado né, as portas pneumáticas né, a porta pneumática antes não atravessava, mas tudo bem, não tem problema não. Só troquei e tive que dobrar a quantidade né, então agora cada um cobre o outro, tá vendo ó, o de trás cobre esse que cobre aqui ó, esse aqui cobre ali, então vai, tudo vai sendo coberto, peraí, tem uma coisa errada aqui. Esse cobre aqui, esse cobre aqui, esse cobre aqui, ah tá certo, tá vendo ó, cada dois ó, um cobre o outro ó, olha lá ó, e aí consegue pegar o material que cai aqui. Não é sempre que cai os asteroides de regolito né, mas quando cai atrapalha bastante se você não tiver um sistema pra fazer essa limpeza. O ideal mesmo, o que que é? É que tudo aqui esteja com blocos né, mas eu, aos poucos eu tô liberando aqui material, mas o problema É que Se procurar aqui em volta aqui ó, não temos o famigerado, peraí, tá vendo ó, não tem a desgraça Ô Marcelo, para de clicar com o botão errado, tá aí Do vulcão de ouro, eu não te acho do vulcão de ouro, não veio mano, não veio o vulcão de ouro E aí sem ouro aí eu tenho que ficar buscando a máguma de ouro no espaço né Ó, tá chegando uma comida, ele tá caindo aqui agora, vai lá ó A rotone, veio bonito, e aí a gente pode voltar a trabalhar aqui enquanto vai fabricando mais lá Vai lá, mais 500 mil calorias, vambora Então o que que você vai aprontar aí Marcelo, vamos começar de baixo pra cima Né, eu já escapei a parte de baixo aqui Eu vou dar uma isolada nessa área aqui, assim que o jogo carregar, é claro Vou dar uma isolada nessa área aqui, não precisa ser blocos Totalmente adiabáticos Quero isolar essa área aqui ó Pelo menos até essa altura É, um, dois, três, quatro Tem que pôr uma escada aqui, uma escada aqui É, vamos escavar aqui E aí a gente escava aqui e escava aqui Não, peraí, primeiro A parte de cima primeiro, isso Que é isso aqui, dióxido de carbono Tá, e a partir daqui nós vamos trabalhar Sem escavar urânio Deixa o urânio pras Pras abetas Então eu vou começar a partir daqui então A entrada Deixa esse urânio aí E a gente vem assim agora Daqui Aí, quatro de altura E a gente vai puxando até aqui por enquanto Olha o tanto de urânio no meio do caminho E aí as abetas vão ir consumindo esse urânio aos poucos, né Eu vou trazer pra cá, pra baixo Tem que isolar, né, os Os casulos? É casulo o nome disso aqui? Ninho Tem que ir isolando ele aos poucos E já escava aqui também pra descer Esse material Que o objetivo aqui agora é Isolar a parte das abetas O que que é isso aqui? Temos aqui um Geyser de óxido de carbono Isso aí é pra deixar as abetas Dormente, né Só que não faz mais sentido no jogo Porque, sei lá Porque diabos As abetas simplesmente Em um determinado momento Elas param de De picar os Os duplicantes Não sei porquê Mas como diz o Chicó, né Não sei Só sei que é assim Na verdade ele fala Só sei que foi assim Mas vocês entenderam Isso pra quem sabe Quem é Chicó, né Tem esse detalhe aí Ó, já estão abrindo aqui E aí eu já vou começar A fazer aquele isolamento, né Porque eu não posso Simplesmente colocar as abetas Pra Isso aqui é o que? Jogo de carbono Então vou isolar Aqui Por enquanto Até aqui Não é isolar Isolar Mas vocês entenderam E aí aqui Começa A brincadeira É Se eu fizer O quarto Com três de altura Acho que é melhor Por enquanto, né Acho que faz mais sentido Por enquanto A portinha A portinha pneumática Tá aberta Vai começar a cair Uns materiais aqui Amálguma de ouro Eu vou evitar usar Vamos usar esse minério de ferro Aqui Construir a porta Errado É aqui, beleza Eu não lembro bem Mas eu acho que ela precisa De ser separada Assim, né A princípio E aí a gente só deixa aberto As portas E aí elas vão Encontrando o caminho Delas Eu tenho que fechar Depois a parte de cima Tá Na verdade o ideal Era que eu já fechasse Agora, né A parte de cima Porque aí depois É só deixar tudo aberto E aí cada ninho Vai fazer seu Seu serviço Eu acho que era assim Vou fazer uma sim E a outra não Só pra gente ver Como é que vai se comportar Tá Como é que as abertas Vão se comportar E aí o que eu tenho que fazer Agora Tenho que colocar Um ponto de soltura Drop off Pode ser Ah, tem alumínio aqui Fazia tempo que eu não vi isso aí Três Quatro Ainda bem que no inventário De colocar o ponto de soltura Pra energizar Só porque agora Ele tem automação, né Pensou? Aqui A Betinha Certo? Que é a única Que faz o casulo O casulo não O ninho Subi dez E aí laça essa aqui Na verdade Putz, por que eu fiz isso? Eu posso mover? Mano, eu não me acostumo Com mover para de criaturas Tá embaçado Tô ficando velho mesmo Né Velhos Com os velhos hábitos O famoso velhos hábitos Vamos ver para Vamos ver para Como não tem É Opções, né De Outras opções aqui dentro Ela forma um ninho aqui Já já ela vai formar ali O ninho E aí E aí essa daqui Como eu tirei aqui A quantidade de abetas Que tinha aqui na área Ela vai formando Abetinhas, né Até um certo limite Vamos ver se vai funcionando Se funciona ainda Faz muito tempo Que eu não faço isso aqui Vamos ver o que tem Aqui na impressora Prime Já tenho Já tenho Eita, pô O negócio está funcionando Eu não tenho tempo de ver Mas eu já tenho Com a idade que ela está Um ano de idade Tá, tá certo E essa aqui está Com Se eu não me engano Eu posso deixar até aberto Porque aí Cada uma vai encontrando O lugar onde ela quer Formar o ninho Ah, olha aqui Ele formou Já era Beleza Posso deixar fechado sim E aí a próxima abetinha Eu trago para cá Para cá O certo mesmo Era eu sair aqui já Indo atrás de outras Abetinhas, né Se tem uma ali Aqui, ó Tem outra aqui Escava aqui Por gentileza Para formar mais abetinhas E aí a gente vai Fazendo esse esquema Não esqueçam, tá As abetas Acima de 0 graus Elas morrem Elas tem que ficar A 0 graus Então se você quiser Transportar um ninho De abeta Para um outro planeta Tem que deixar A abetinha Num lugar frio Porque elas não Botam ovos, tá Elas já saem Aqui, já saiu mais uma Elas já saem direto Vou ver para Aqui Certo E por que eu tenho Que fechar a parte de cima Assim Porque Ela tem que continuar Entendendo Que só tem ela Na sala De qualquer maneira Eu vou ter que fazer Isso aqui Não adianta Eu colocar Dois blocos Aqui Eu vou gastar Menos, né É, vamos manter Assim Aí eu saio pulando Aqui Se faltar recurso Passa o Caneco do Mauro Fica tudo certo Abriu lá Ainda não Tem que abrir Aqui também Se eu vier Escavando Numa linha reta Por aqui Eu chego Mais fácil Até aqui Isso aqui é o que? Cloro? Cloro E aí Escava aqui Aqui Eu não queria Escavar Escavar Bom Não se faz Omenetes Não quebrar os ovos Tem mais algum ninho? Não Ah, tem mais um Aqui em cima Isso aqui é o que? Vulcão de cobalto É O certo era eu abrir Mas eu não queria Esquentar essa área Ainda não Pra chegar lá Mais rápido Eu tenho que fazer Isso aqui Assim E aí já vai deixando Elas Produzindo Mais uma? Ainda não Essa aqui ainda Não fez ainda Vamos tirar os líquidos Aqui Tá muito frio Menos 96 Então dá pra manter Aqui muito tempo Não vale muito a pena Não Tá Você É Transportar as abetas Do asteroide Assim Elas fazem a conversão Tá Então como é que funciona A conversão dela Se não mudou Tá O que elas fazem? Elas pegam O minério de urânio Direto Do In natura Tá Ou seja Elas escavam O minério de urânio Só que elas pegam Um quilo Elas pegam Um quilo Se o minério de urânio Tiver escavado E já estiver no chão Elas dão Preferência E pegam 10 quilos Certo? Mas como tem uma quantidade Absurda Então é isso que Depois no final Acaba dando um lag Do cacete Porque aí você faz Um monte de abeta E o mapa Fica lagado Mas vamos ver Como é que tá Vamos ver se o jogo Melhorou mesmo A performance Da última vez Que eu fiz isso aqui O bagulho foi louco E aí O que eu posso fazer Além disso Eu poderia até Dar uma aumentada Aqui E plantar Algumas Saturno Aqui Tem uma aqui Já Armadilha Saturno Pra já ir Produzindo Hidrogênio Comba perfeito O combo perfeito Assim que saiu Essas abetas No jogo Eu já Já vislumbrei Esse combo Já falei Galera Vai nesse aqui Que é forte E aí na sequência Eu fiz uma série Já Mano Era muito hidrogênio Muito hidrogênio E infinito Porque Aí você tem a opção Por exemplo Das abetas O que acontece A planta Saturno Ela precisa De água poluída É água poluída ainda? É água poluída 10 quilos por ciclo Não é nada Tá? 10 quilos por ciclo Não é absolutamente nada Então vale a pena Assim Você plantar É... Pra ir gerando hidrogênio Conforme ela vai digerindo Essa fumarola aqui Ela vai acabar esquentando Essa área aqui Eu não quero que ela esquente Mas por enquanto Como tá muito frio Não tem muito problema não E aí depois que tiver Todos os casulos aqui Eu já nem preciso mais Me preocupar em ficar Trazendo abetas pra cá Porque automaticamente Elas vão começar a andar Por aqui Tá? Eu vou manter Essas portas abertas É o que eu falei Eu já poderia até Tá deixando Essas portas abertas Já Porque elas vão andando E elas vão Fazendo casulo Na sala Que elas reconhecem Que não tem casulo já Né? No casulo No caso Eu tô me referindo Ao ninho Tá? Que estranho Mandei abrir Cancelou Aí agora foi E elas começam A andar por aqui E procurar um lugar Pra Pra montar o ninho E aí nesses espaços Alguns desses espaços Você pode colocar A planta saturno Tá vendo? Agora ela vai ficar Andando pra lá e pra cá E quando ela se sentir Confortável Em alguma dessas salas Aqui ela monta O casulo Tá? Por isso que eu falei Que não precisa nem Deixar as portas fechadas É bem fácil Fazer essa farm aqui Mano É só Saber que você Precisa separar Cada um em uma sala É só isso aqui Que você precisa saber O tamanho pode ser mínimo Né? Pode ser O tamanho exatamente Que cabe o ninho De abeta E só O resto Elas se viram E aí Eu tenho que deixar Tudo aberto Na verdade Né? Será que eles corrigiram Aquele bug De passar o Deixa eu ver Ah Não corrigiram Ainda continua Aplicando duas vezes A configuração Quando você passa Nas portas E aí Ele tira E coloca de novo A configuração Certo? Mantendo aberto As abetas Né? Eita Incapacitado Não Pô Putz De novo Mano Esse negócio Aqui Tá enchendo Saco Não tem como Pegar o tiro 90 segundos Alguém vem salvar ele Reprovando Já salvou Eu vou descer Isso aqui Mais um de altura Porque Pelo menos Uma vez Por episódio Eu tô tendo Esse problema Descer pra cá Desmonto isso aqui Desmonto isso aqui Não tem como Ninguém ficar preso Aqui Não tem Isso aqui Sai fora Ah Eu vi o tiro Pegando ali Vocês viram? O tiro pegou No duplicante Aqui em cima Mano Que filha da mãe É por isso Que toda hora Tá Opa Caramba Eu tô com 96 toneladas De De termita Absurdo isso E 70 toneladas De niópio Eu nunca tive Tanta termita Mas é que também É difícil Minhas bases Chegarem até 2 mil ciclos Geralmente Eu paro Bem antes disso Porque geralmente Também Eu tô jogando Não tô jogando Na dificuldade máxima O que tá atrasando Muito a série É o fato De tudo ser mais lento Tudo ser mais demorado Falta recurso O tempo inteiro Os duplicantes Estressa muito mais fácil Será que é por causa Disso Marcelo? Deixa eu tirar aqui Pra eles não ficarem tomando Essa bugada aqui Aí, beleza Bom, vamos voltar lá Ah não Essa porta aqui Tinha que ficar fechada Será que vai bater certinho Aqui? Se bater certinho Beleza Se não bater Eu vou ter que matar Esse Errou Claro, né? É claro, né Marcelo? Bom, eu vou puxar aqui Mesmo escavando Continuar puxando A bem do serviço Ih, rapaz Dei de cara Com o Geyser ali Mas não tem problema Não É Tem que matar, né? Ó, essas duas aqui Já vão começar a produzir A Betinha Tudo isso aqui Tá contando Com uma sala só ainda Viu? Pronto Agora elas não passam Mais daqui Vamos ativar A autocoleita Ah, é verdade Tem mais um detalhe Se eu não me engano Eu vou ter sempre Que tem um duplicante aqui Pra passar a colherzinha É exponencial, tá? As a Betinha vão saindo Você vai jogando elas pra lá E aquele abraço Aqui, ó Uma semente de armadilha Ó o duplicante Congelado aí Tá, beleza Aqui eu tenho que pôr Uma porta, né? Só passar o caneco do Mauro Não tem nada Que o caneco do Mauro Não resolva Aí, ó Tá vendo? Já soltou mais uma E as duas aqui Já fizeram Ó, essa aqui acabou de sair E já fez o ninho Nem esperou Muito rápido E vamos escavar Já a parte superior Quatro de altura E vambora Até o final Vamos ver Quanto de lag Isso vai dar Mais uma Betinha aqui Ó, mais três Ao mesmo tempo Mais uma aqui Mais alguma? Mais uma aqui Você só precisa De um ninho, tá? Se você tiver Um ninho Acabou Bom, essas daqui De cima aqui Eu já posso ignorar Eu não preciso mais delas Eu só não lembro É a mesma Tá funcionando Será isso aqui, mano? Não sei Não caiu mais Caiu uma chuva de ferro Né? Mas não contou Ó, identificou alguma coisa Vamos ver pra onde tá indo Aqui, ó Ah, beleza Vai cair aqui Enquanto os 3.5 Vamos testar, né? Daqui 3.5 A gente vai ver Ou seja Vai ser lá pro ciclo 91 Cuidado com essas neves aí Certo? É só não escavar O minério de urânio Tá? Se você não escava O minério de urânio Ele vai, né Ter 70% mais massa No jogo normal Ele vai ter 50% mais massa Ixi, já tem mais a Betinha aqui Eu não vou conseguir A tempo, né? Eu não vou conseguir Suprir a demanda De espaço pra elas Aqui Isso aqui, pra falar a verdade Eu posso até abrir, viu? Vai me atrapalhar? Talvez atrapalhe um pouco Mas Vai ter tanta Betta Que não tem como, tá? Não tem como dar conta Deixar todas elas dormindo Marcelo, o que você tá fazendo? Eu tô abrindo o espaço Tá? Pras Betas que voam Chegar até o urânio Então eu tô disponibilizando o urânio Eu só não sei se eles mudaram a distância Porque antes não tinha Limite de distância Pras Betas alcançarem o urânio Eu não sei se eles mudaram isso Já já a gente vai descobrir Aqui é 4 de altura E a gente pode passar uma escada Deixa eu ver É, essa área aqui aberta Já vai ser o suficiente Pra fazer um estrago já Passar a escada Pode ser aqui mesmo Até aqui por enquanto E é isso aqui tudo Eu vou escavar As Betas demoram 5 ciclos Pra virar adulta Ó a farm Ó a farm nascendo Ó, essas salas aqui Eu já posso abrir já Essa tá pronta 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 E essa tá pronta Se elas não encontraram Um lugar pra virar casulo 5 ciclos Elas viram a Beta Né, aqui voa E pica os duplicantes E depois elas duram Acho que mais 5 ciclos, né E aí elas morrem Ó como elas vêm Quando eu abro as portas Como é que tá de comida Tá, 500 mil Tá chegando A comida tá subindo Porque tá produzindo lá Então vem trazendo pra cá De 2 em 2 quilos Como tem 500 mil E eu vi que eu tô Com uma quantidade Absurda de De termita Eu vou mandar pra lá Vários tiros de termita Eu tinha mandado já De aço e de E de De óbvio Mas, mano Termita é muito melhor, né Não tem nem comparação E eles vão conseguir trazer De 1 em 1 tonelada Eu poderia até Fazer um armazenador Acho que seria até mais fácil Essa porcaria aqui Só aguenta 1 tonelada Faria aqui um armazenador Pra botar 20 toneladas dentro E fica mais fácil Trabalhar, né Eu acho nada a ver Essa mecânica aqui, ó Fazer essa limpeza aqui, ó Não faz sentido nenhum O negócio já é lento, pô E ele tá atirando De 2 em 2, né Ó o vacilo 200 quilos, pô Até mesmo porque Se eu não botar 200 quilos Aqui eu tiro o uso manual Pra gente construir logo isso aqui E eu faço aqui um Tá dando certo Minha produção de Isolante? 2 toneladas Não tá dando muito certo, não Eu preciso fechar realmente Uma sala de plantio Não deu muito certo, não O que eu fiz aqui O que aconteceu? Acha aí, Marcelo A temperatura 45 graus O que tá acontecendo? Não tá funcionando Eita, lógico que tá Tá passando por aqui Resfriando a flor de seda Tá Entendi É aqui o problema Como é que tá ficando A temperatura aqui? Aqui tá 32 Ela tem que ficar abaixo De 27 22 e 37 Então vamos plantar aqui Eu consigo chegar lá Facilmente Com esse cano aqui E a gente planta aqui Então Vai ser aqui agora E eu não vou ser Humilde não, tá Eu já vou chegar Com os dois pés no peito O que tiver de ser Será Passa cano aqui? É perfeito Foi feito pra mim Isso aqui Isso aqui pode Desconstruir Esse cano aqui Vem pra cá Daqui ele vem pra cá Aí, ó E essa área aqui Temperatura 30 graus Mas vai baixar Calma Tá vindo daqui o calor Não deveria também, né? A água volta lá de baixo A 6 graus Pô, é só trocar Esse cano aqui Pro radiador Tudo se resolve Porra, cano radiador De termite, hein? Aí o Marcelão Tá voando mesmo Certo? Aí faltou as pontes Né, claro Uma aqui, uma aqui O jogo tá lagando, hein? Ah, a taqueta Tá construindo os canos Isso não Uh, incapacitado Hum Que perigo, hein? O que você foi fazer aí, mano? Será que eu vou ter que botar Aquela trava de segurança Pra duplicante? Colocar uma porta Pra travar o rádio-raio? É... Tinha que ter um autoconetor aqui Não tinha, não? Ó, aqui, ó Termita Traz aí 20 toneladas Um autoconetor aqui De termita E outra Aqui, ó Precisa resfriar? Precisa Mas não tô preocupado Com isso agora Aí, boa Ó Vai bater o asteroide lá, hein? Um ciclo Falei 91 Vai ser exatamente 91 Achei que ia ser 92 Beleza Vem construir isso aqui E aqui eu quero Termita Já tá, né? Já Só que a prioridade De armazenamento Aqui é mais alta Construir aqui Construir aqui Pronto Mais fácil, né? Agora vai chegar Muita termita lá Vamos voltar lá E ver o que eles aprontaram Ave Maria Não pode virar as costas não, bicho Esse negócio aqui é brabo Olha aí Que beleza? Olha que beleza Quebra a escada aí E some daí Como é que ele conseguiu, mano? Ele conseguiu É... Agora aqui é Livrar os espaços, né? Subir uma escada aqui Uma escada aqui Escavar tudo isso aqui, ó Virou as costas Já encheu de abelha Olha como funciona bonito isso aqui Beleza Você tem que continuar indo pra lá É... Vamos voltar lá e ver O caniço Que eu quero voltar A produzir bastante Isolante Como é que ficou a temperatura Aqui agora? Opa! E aqui ainda continua quente, né? Não adiantou nada Como ficou a temperatura aqui? Agora aumentou Tá 51 graus agora Ah, é porque trouxe A termita quente Vamos lá Tira isso aqui E planta aqui Já vai esfriar já Calma Nossa, eu tenho 163 A água poluída já chegou aqui? Já chegou Tá chegando Ela tá sendo dividida aqui, né? Aí pra ela Voltar pra lá Vamos tirar esses caras aqui É louco É meio estranho isso, né? Você pode colocar um bloco de horta Em cima de um bloco É... Normal Mas você não pode Com um bloco normal Em cima de um bloco de horta Gênio, né? Tá, vamos ver Que essa temperatura Tá tendendo a baixar Tá, tá tendendo Tá frio aqui Tá vindo frio daqui E agora tá vindo frio daqui também E daqui de cima também Tem um quadrado de frio Em volta disso aqui, ó Olha lá, tá vendo? Tem um quadrado de frio aqui em volta Então tem que baixar É que tá quente Porque a termita veio quente Mas se eu ficar em cima Da horta hidropônica É que vocês vão ver Que é lá A temperatura dela baixando Pra gente dar um Bom, isso não vale a pena Eu colocar uma placa De gelo aqui Porque senão vai baixar Demais a temperatura E aí depois eu vou ter que esperar A temperatura subir de volta Então não Bom, por enquanto eu vou Parar com a pimenta coquinho Vou deixar subir tudo Pro caniço 22 a 38 30... A 37, né? Tá bom Já já a gente volta Pra conferir Meu Deus do céu Quanta beta Socorro Ó, essa aqui já tá produzindo Eu não posso copiar As configurações Eu tenho que sair Clicando em cada uma E ativando aqui, ó Ih, rapaz Essa aqui caiu lá de cima Boa Agora aqui Não Aberto Assim É... Deixa eu matar Esse aqui já E matar esse aqui também Não preciso mais de vocês Nunca precisei de falar a verdade Só esse aqui daria conta Inclusive deixa eu matar Esse aqui também Chega Pode mover pra cá Pode mover pra cá Elas não atacam Já pode abrir também E assim a gente vai ganhando território Tira aquela fotinho E vai puxando E a gente continua daqui Até onde der, mano Beleza Esse aqui é gelo, né? É, tá estranha essa temperatura aqui Porque o bloco de obsidiana do lado Tá menos 48 E aqui tá menos 30, mano Não faz sentido Vamos ver como é que tá Os tiros de termita Ih, acho que eu perdi a chuva Não, faltava um ciclo Quando eu olhei, né? Então tá chegando agora Não, perdi a chuva Ah, vamos ver o que aconteceu É, no final das contas Não caiu o regolito Foi de ferro também A chuva Veio sem regolito Aí eles vão pegar manualmente agora Todos os pacotes, né? É tudo termita Então eu não vou ter nada de termita ainda aqui Vamos ver se é isso mesmo Não, eu tenho 8 toneladas já Fora o que tem pra Pra pegar Deixa eu ver aqui Se já mandou tudo Eita Caiu Tudo aqui também Alguém veio consertar essa bagaça aqui Ver se deu certo aqui Beleza A temperatura chegou a 35, ó Lá na ponta Tende a esfriar Ok Tô confiando nisso As turbina torando aqui As turbinas lá de baixo Como é que tá? Torando também Tudo certo Como é que tá? Olha, mano Não esfriou ainda aqui Beleza Vamos dar uma olhada Como é que tá nos outros Que imagem Aparentemente tudo ok Tem duplicante fazendo bagunça, hein? Aqui tudo certo também Tudo como deve funcionar Vamos dar uma olhada lá em Tatingudo Ok Peixes ok Temperatura ok Vapor aqui 20 quilos Tá certo Tudo certo Quem é que tá fazendo bagunça E aonde? Eita O que aconteceu aqui dentro? Acabou minha água? É Isso já era meio que esperado Quanto de oxigênio Eu acabei fazendo 380 quilos Calma aí Vamos só liberar aqui a água Peraí Deixa eu cancelar aqui Pode parar Essa produção aqui Aí Colônia Ué Conquista? Que conquista? Vamos ver Ah Eu extraí lá As abetas Nossa Marcelo Você tá usando Debug Você perdeu Todas as conquistas Confiava em você Marcelo O que você fez isso? Olha o feijão aqui Querendo nascer aqui Isso é uma porcaria Esse feijão Olha o negocinho ruim Viu? Ave Maria Mano Olha o tanto de criatura E você pode transformar Tudo isso Em hidrogênio É claro que você tá limitado A quantidade de De semente De De planta Saturno Tem esse detalhe aí Bom É isso galera Finalizar o episódio por aqui Aqui agora é só esperar Eles puxarem até lá Acabei abrindo ali também Deixa eu abrir aqui Ativar a autocolheta A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Ativar a autocolheta Ativar a autocolheta E aí